Agora vamos falar sobre as doenças da boca. Então, as doenças da boca, nós sabemos que na idade de vocês, inclusive, nós podemos ter mais de 100 doenças da boca. É que nós conhecemos mais a cárie e a doença gengival. Porém, outras doenças sistêmicas do nosso organismo podem repercutir na boca também, como diabetes, como certas doenças sanguíneas, como, por exemplo, alterações sanguíneas como a leucemia, que é o câncer no sangue, a candidíase, que é o sapinho, e até doenças sexualmente transmissíveis também, como a sífilis e a AIDS também podem ter repercussão na cavidade bucal. Bom, nós vamos agora nos preocupar, então, com as duas doenças que são mais notadas para vocês, que é a cárie dentária e a doença gengival. Muito bem, com relação à cárie dentária, nós sabemos que tudo começa porque a cárie, gente, na verdade, é uma doença multifatorial, ou seja, são vários fatores que fazem aparecimento da cárie. Não é só, tem que ser, primeiro, uma boa higiene bucal, segundo, o consumo de comidas açucaradas, como falei, no máximo duas vezes, porque o que acontece? Como é que a cárie começa? É pela acidez. Nós temos a nossa saliva, existe um pH, que se ele tiver muito ácido, ele vai atuar mais sobre o nosso dente. Então, a cárie dentária, ela precisa de vários fatores. A pessoa não ter uma boa higiene bucal, uma alimentação deficitária e muito açucarada, tudo isso vai facilitar. Então, a cárie começa por essa parte branquinha do dente, que é o esmalte. Então, quando a cárie está no esmalte, ela ainda não dói. Então, a gente não tem a sensibilidade da dor, mas ela já está instalada. Em seguida, ela ataca essa parte amarelinha da boquinha da gente, do dente da gente, que é a dentina. Aí já começa a dar uma sensibilidade. Em seguida, se essa cárie não for tratada, ela vai atingir essa terceira camada vermelha, que é a polpa do dente, que antigamente a gente chamava do nervo do dente. Quando ela atinge o nervo do dente, ou seja, a polpa, já está esse dente infeccionado. Então, tem que ser feito o que nós chamamos de tratamento de canal, que é a endodontia. Então, tem que ser tirado o nervinho do dente e fazer o devido tratamento. Se persistir com essa infecção, pode formar até abscessos na ponta da raiz e a gente até nota isso na gengiva, que é aquele pontinho amarelo que é o abscesso. Com relação à doença gengival, toda gengiva, que seja uma gengiva normal, ela é cor de rosa e com aspecto de casca de laranja. Como é que é a casca de laranja? Tem aqueles pontinhos, porque se a gengiva estiver muito só lisa, sem aquele aspecto de casca de laranja, ela não está normal. Então, uma gengiva normal, ela vai ser de cor rosa. Se a gente não mantiver uma escovação perfeita, o que vai acontecer? Ela vai começar a inflamar devido à presença de quem? Da placa bacteriana. Então, placa bacteriana, o próprio nome diz. É uma placa formada por uma série de bactérias, principalmente os estreptococos, mútans, lactobacilos, que vão formar essa placa que, por si, vai inflamar essa gengiva, provocando o que nós chamamos de gengivite, que it quer dizer inflamação. Se a pessoa continuar com a placa, não remover, porque a placa gengival é removida através da escovação. Se você não removeu como deveria, essa placa, pela atuação do cálcio da saliva, vai se transformar em tártaro. O tártaro já é uma segunda fase da placa, que é uma placa endurecida, e aí o tártaro já não sai mais com a escovação. Aí tem que ir ao dentista para fazer a remoção do tártaro através de ultrassom ou instrumentos mecânicos, porque o tártaro, o que acontece? Além de ele não sair mais da face do dente, ele começa a provocar uma reabsorção desse osso, onde o dente está preso. O que acontece com o dente? Vai ficando abalado. Chega até a sair da boca, mesmo com a mão. Se chegar a um ponto tão sério, que a gente chama de uma periodontite, ou uma periodontose, quando você tem uma alteração maior e você chega a perder praticamente o dente, só com essa avulsão que ele vai ser feito pela presença do tártaro.